Então galerinha, estamos aqui com mais um vídeo do Clash BR e hoje eu vou ensinar vocês uma estratégia de ataque para quem está começando aí, ela consiste em usar arqueiras, bárbaros, gigantes, quebra-muros e algumas magias são tropas aí boas para quem está começando e está querendo farmar, não gastar muito e conseguir upar suas defesas, seus recursos aí eu procuro sempre ver eu somar o valor aí que eu gasto em tropas antes de atacar bom, como vocês podem ver, esse daí tem 84 de elixir, que é o mais que o suficiente para pagar minhas tropas no caso eu estou aqui em busca só de ouro, porque eu estou upando os muros, então essa é uma boa fase vou começar a atacar o morteiro aqui, como vocês podem ver, ele tem muita defesa pelo lado de fora isso é uma base muito fraca, deixou os morteiros lá de fora, torre de magos, fireworks mas vou tentar destruir as principais defesas aqui nas laterais antes de começar a roubar os recursos dele uma boa técnica, como vocês podem ver, é usar o raio para atrair os... se o castelo de cana dele tiver tropas, juntar eles em um local só e jogar o raio para matar todos eles é claro que o raio não é tão eficaz nos gigantes, né? mas como eles são lentos, eu posso espalhar as tropas por outros lados falta mais um morteiro ali flotando mais alguns bárbaros, arqueiras agora eu posso começar a invadir por dentro quase todas as defesas aqui na parte de cima já são destruídas como vocês podem ver, as arqueiras e os bárbaros juntos, eles são bem eficazes para quem está começando, é uma ótima tropa são baratas eficazes eu nessa vila aqui mesmo, gastei 50 mil em tropas e ela tinha 84 de elixir e 217 de ouro é uma vila bem farta no caso, como eu estou tentando upar os muros essa foi a vila ideal fácil de atacar, defesa do lado de fora sempre procure ver as defesas principalmente os morteiros se eles estiverem pelo lado de fora destrua sempre eles primeiros canhões, morteiros, torre de arqueiras depois você vai para o resto da base essa é uma vila fácil de destruir bom galera, espero que tenham gostado está quase acabando aí e até o próximo vídeo não se esqueça de se inscrever no nosso canal deixar um like fazer parte também da nossa página no facebook classes.br é só você dar uma olhadinha aí embaixo que está o link entre lá, dê uma força para nós faça parte da nossa página está o like tchau 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 Legenda Adriana Zanotto